Senhor andava no caminho de orro Hoje não perguntava nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a vida também te chama, pois certeza te salvar Hoje o vivo não pensava nem na minha perdição Nem minha alma desejava a eterna salvação Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas assim também te chama, pois deseja te salvar Já que o acaso do pecado foi ao Pai do Salvador Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus E a graça ou revolta, e a graça ou revolta, e te tirar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar